E agora, lhes darei um aviso. Saiam daqui o mais breve possível. Herodes nos seguiu na esperança de encontrar vocês. Sabe desse nascimento. Perseguir a criança para matá-la. Vá para o Egito. Não será por muito tempo. Os dias de Herodes estão contados. Três mundos. Três vidas. Separadas pelas intrigas. Vem aí, marcas da paixão. Seguimos nosso caminho por este mar de longo. Até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome à terra de Jaracruz. E daria a vista nos homens que andavam pela praia. Uns, sete ou oito. A feição deles é serem tanto avermelhados, de bons rostos e narizes, bem feitos. Seus corpos estão tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram, nem criam, nem aqui, boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Até agora, não pudemos saber se é ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas. E desta maneira, dou aqui a vossa alteza conta do que nesta vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500, pelo Vaz de Caminho. A transformação do Brasil, é a transformação dos Correios. Correios, governo federal, trabalhando em todo o Brasil. Jacó, ele foi escolhido. Você será o senhor de todos os irmãos. Mas teve que percorrer o caminho da dor. Vou matar vocês, irmão, e eu vou derramar uma só lágrima. Será que nunca pagarei pelo que fiz? Será que nunca terei paz? Até atingir o destino traçado por Deus. Preciso ir em frente, até alcançar a terra a mim prometida por Abrão e Isaac. Jacó, comete o modinho e Lara Flimboiam. Neste sábado, 11 da noite. Alcântara e São Gonçalo tem agora o novo e moderno Centro Clínico São José, que atende a mais de 25 especialidades médicas. E tem mais. Em casos de emergências e internações, o novo Centro Clínico está ligado à Casa de Saúde São José. Viu só? Um verdadeiro Centro de Saúde para você e sua família. Centro Clínico São José. Rua Laureano Rosa, 166 Alcântara. Ligue 3242-3232. Você já reparar a quantidade enorme de playgrounds que nós temos inteiramente ociosos em todas as regiões do Rio de Janeiro? Pois bem, nós poderíamos aproveitar esses playgrounds e transformá-los em escolas primárias, pré-escolar, quem sabe? Bastaria a prefeitura conceder um pequeno desconto de IPTU para todo o condomínio e talvez até aproveitar um professor aposentado que morasse nesse mesmo prédio. Campeões de audiência, Hong Kong, a violência das ruas tomou conta dos rindos de artes marciais. Não existem mais regras e os lutadores se transformaram em verdadeiros assassinos. A luta final, mês de sábado, 11 da noite, em Campeões de Audiência. Você sabia que o cartão líder é também um cartão de vantagens? Com ele a gente ganha descontos em farmácias, cursos, academias e em mais de 750 lugares. É só consultar um dia e aproveitar. Mas tem mais, tem o sim, um seguro opcional contra perda, roubo, falecimento e até desemprego. Nossa! É por isso que eu não ando sem o meu cartão líder. Faz um pra você. É grátis. Atenção! Venha ver a maior exposição de modas do Rio de Janeiro. Projeto Casa Nova Rio Decor. Para você que gosta de casa bonita, venha ao Rio Decor visitar a Todesquine. Toda linha Todesquine para proporcionar uma perfeita organização em sua casa e o preço que você procura. Não adiante metade. Sua casa e Rio Decor. O casamento perfeito. Ganhe um carro você também. Raspadinha do Rio. Muito obrigado, muito obrigado. Foi o primeiro carro que ganhei na minha vida. Sem diante aquela emoção que dá sempre, né? É que o cara nunca vai dizer que não dá, né? Dá um fiozinho na barreira, né? Tem que acreditar. Olha o chicão aqui da raspadinha aqui. Um abraço, mãe. E você, já deu a sua raspadinha hoje? E eu, não sei. E você... E você? E você... E você? E você? E você? E você? Amém.